Ora, bem-vindos à segunda parte. Hoje estamos aqui a celebrar a primavera. E a primavera é também quando os bichos saem da toca. Como é que ele se chama, Rui? É um Kinkajú. É um Kinkajú. É um Kinkajú. Olá, Rui. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo de estar aqui a entretener este Kinkajú. Olha a madrinha, olha a madrinha. Até já, né, mas desculpem que nem vos compramentei. Até já. Ora, temos aqui o Rui, que foi quem nos trouxe. Este Kinkajú, que há muitas pessoas... Ah, isto é uma suricata. Não. Suricatas são da África do Sul, não é? Não, as suricatas são da África. O Kinkajú é da América do Sul. Da América do Sul. Então, este bicho é um roidor, não é? Não, não é um roidor. Mas olha, roeu esta maçã desta maneira. Alimenta-se de fruta. Fruta, sim. Na natureza, naturalmente, e em cativeiro também. Isto é um bebê de Kinkajú. Sim. Eles crescem muito mais do que isto. Crescem ainda um bom bocadinho. Quanto, mais ou menos, Rui? É tipo, como um lémur. Não sei se sabem o que é um lémur. Pronto, um lémur é um primata. Não se pode ver. Pelas risquinhas, não é? Exatamente. Os da... Exatamente. Do filme da Disney, do... Sim. Este é um Kinkajú. Crescem ainda um bocadinho. Só que este é um bebê. É madrinho, é madrinho. Reproduzido nas nossas instalações. Pô, Rui, eu quero um bocadinho.